Peraí. Puta que pariu. Aí, destruí, destruí, destruí. Pronto, agora tem que alimentar aqui, tem que alimentar aqui. Traz o miro pra cá. Peraí, gente. Tem que alimentar aonde? Aqui, aqui, esse bagulho aí, ó. Boa, marginete! 22, 23, marginete! 23, filhas da puta! Meu Deus do céu! Tem sono que a gente vai morrer rápido, pensando que é assim. Acima de 20, eu acho que nem 10 já postaram, só sei. Nem 10 pessoas, véi. Nem 10 pessoas, tá vendo? A casa sempre vence, marginete. Ó, você vai ter que dividir esses marginecos comigo aí, véi. Vou dividir, mano. Vai ter que dividir esses marginecos comigo aí. Eita, caralho. Ai, veio, filha da putaço! Bom, tô com a armadura. Peraí. Beleza. Atira muito lá, atira muito lá. Muito, muito, muito. De novo. Atirei pra caralho, atirei pra caralho. Ele vai pra lá de novo, atira muito. Atiramos! Boa! Atrás de você tem um chefão, corre! Ah, eu taquei a monkey bomb, eles vão ignorar a gente. Eles vão ficar só na monkey bomb. Ah, beleza, beleza. Pô, é muito boa essa porra aí, mano. Pronto, pronto, pronto. Agora tá normal aí. Tá. Ah, vou ativar, mano. Tá, o chefe morreu. Ah, vou pegar a peça sim. Ah não, não dá. Essa peça aqui é difícil de carregar. Filha da puta! Filha da puta! Ah não! Não! Ah, perdi duas filhas de uma puta! Eu sou o cara que mais pede armadura no mundo, velho! Ah, não! Ah, não. Não, não ali! Ele não vai morrer fora! Uuuui, cuzão! Vai bater na mãe! Tem um cara muito rápido atrás de mim. Ah, desgraça. Ah, perdi outra armadura. Seul 7, eu vou cair porque eu não sei onde estou. Adeus! Eu também estou sem armadura. Já relaxa, marginal. Pensa! Ó, aqui tá limpo já, aqui você vai subir Olha que uma armadura vai tá custando 10 mil daqui a pouco, velho Você não vai conseguir fazer peck a punch, vai conseguir comprar arma Você vai ficar vivendo só pra pagar a armadura, tá ligado? É muito importante deixar um vivo agora, hein, marginal Tá, deixa você aí, deixa eu matar os caras aqui que eu preciso de ponto, mano Não, tranquilo Não, não Quase que eu caio, fui por muito pouco Pensa, aqui não é um bom lugar pra eu vir, né, mano Aqui não é um bom lugar Cês ouviram? Desgruda, caralho Como é que eu errei esse cara? Ó, só tem dois comigo aqui Te dei dano pra caralho, não te dei Essa explosão te deu dano? Não, não deu não Double punch não é pra pegar, né? Ah, tudo faz, é pra pegar Se tiver algum zumbi que você queira matar no caminho aí Mata esse boss aí, ó Pega ele e mata o boss Não sei se o boss dá ponto Boa Chega aí, marginal Pega essa pecinha ali no chão, ali, ó Onde a gente alimentou o bagulho aí, ó Lá onde a gente alimentou o bagulho lá Aqui, aqui Leva lá pra mão de Deus Agora eu não sei onde é Desce aí Isso, é lá ou você compra emo? Ai, tem zumbi aqui, sucete Tem zumbi aqui, velho Ai, tem zumbi aqui, velho Não, já foi, já foi Já passou, já passou É pra lá, ele tem que descer Tem que descer Nossa, ele te quer muito esse cara Pronto, agora ele me quer Tá, vou dar a volta Dá a volta, dá a volta, dá a volta Carregando uma pistola grande Que que é isso aqui da minha mão? É uma peça do Flames aí Que a gente tem que ativar pra botar energia Não, é lá pra baixo, marginal Lá, 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 lá Eu sei, mas... Ah, é pra cá, pro meio? Isso, isso, isso Ah, tem mais um zumbi aqui, sucete Mais dois, velho Calma, calma Eu vou descer e lançar Ai, eu vou cair Eu vou cair, eu vou cair Tira, tira a parada Troca pra arma Troca pra arma que você vai voltar E anda rápido Mas aí eu dropo Ah, tá, eu dropo Achei que não dropava É pra cá, pra baixo Pra cá, pra baixo Pra baixo, pra baixo Isso Tem zumbi aí ainda, né? Tem Não, esses nascem pra atrapalhar o caminho mesmo Mano de pau no cu Ai, perdi outra armadura Ah, tô zerado de armadura já E vai continuar Só tem ser mil e... É no outro ali, na outra mão ali Pô, agora a gente tem que de novo dar dano no Zeppelin lá Tá, vamo lá Por isso que eu falei que tinha que deixar esse vivo, cara Porque se a gente fica virando, a gente toma no cu Nossa, aí não teria como nem atalhar São três vezes fazer esse lance do Zeppelin, mano Cadê? Cadê? Como é que tá? A munição tá de boa Ele rodando a gente? Tá Ai Ah Só sete Foi o punk que você perdeu pra gente comprar de novo Não, não perdi ainda Você reviveu rápido Mano, eu vou fazer o seguinte Se atira no Zeppelin, eu vou levar o zumbi ali pra dentro Porque se não pode, o Zeppelin pode matar o zumbi, mano Tá Tem que atirar no branco? Ah, não Amarelei É só ficar protegido embaixo do painel aqui Já foi um? Foi, então é um só, mano Não 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 acabou ainda Volta pra lá Tá difícil esse, hein É, tem bastante bagulho amarelo Easy Life, mano E aí Easy Life, muito obrigado pela donation Cinco reais, seu lindo Tamo junto Vamos lá alimentar Boa, seu sete Boa Mais de gold no chart aí pro nosso maravilhoso Easy Life Calma aí, esse cai aqui em cima, é isso? Não Ah, é esse aqui mesmo Tá, eu preciso ver, seu sete Quanto tá custando minha armadura, velho Tem aqui, tem aqui, tem aqui Já voltei aqui Ó, vou virar, hein Meu Deus do céu, velho Tá quanto? Tá 10 mil, velho Caralho, nem eu comprava tua armadura, marginal Ué, eu tenho que comprar, velho Eu tô com umazinha só Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá É que tem um zumbi aqui, peraí Não, mas é pra trazer ele mesmo Eu sei, ele me trancou, velho É o Tranca Rua Conhece? Deixa o Tranca Rua Conheço Tá Tem que ficar aqui matando zumbi Tem que matar o zumbi por aqui É, fica longe daqui Melhor, melhor Melhor Ficar longe daqui é foda Vaza daqui, porra Vai, vai embora, seu núcleo Seu merda Não, vou ficar aqui Porque é que eu consigo comprar minha Minhas paradas Eu só sei que a gente tá acima de 20 Ó, 24, cuzão Nosso número, hein Eu joguei uma partida só nesse mapa Eu cheguei no 29 Será que a gente consegue bater meu recorde? Lógico Mano, tem alguma coisa voando aqui É um mochego? Ué, ah, kabum, kabum Kabum é bom, né? É Mas eu não ganho ponto com o kabum Ganho, ganho, ganho Não é o mesmo ponto que matamos o guai Isso tá aqui, olha Oh, aí sim, hein Ó, já limitei aqui já Tem que salvar um zumbi, hein Eu vou tentar salvar Pra você não se preocupar É, tenta você aí Porque eu tô sem armadura, tá ligado? Tô me concentrando Tem um chefe aqui comigo Eu já tomei duas porradas De um zumbi aleatório Que tão muito rápido Calma, pica, marginal Calma, pica Recupera o sangue Beleza Caralho, não acaba zumbi, mano Mano, peguei medidor de macho É isso? Medidor de macho? Ah, não sei Eu li alguma Não sei, mano Medidor de alguma coisa Eu li macho Mas não é macho? Nossa, tem dois bots comigo Porra, dá um Caralho, meu irmão Por que eu tô com 5.800? Eu tava com 8 Eu gastei quanto pra comprar munição? Eu tava com 8 Ah, mas você tá com peca punch A munição é 4 pau Ah, porra Desgraça de zumbi Cadê esse otário? Vem pro pau, mano Vem pro pau Vem vocês aí Chega aí Adoro fazer isso Caralho, zumbi me deixou na merda Eu acho que tá acabando, hein Ah, você c**** Salva um aí Porque eu tô matando É, acabou mesmo Nossa, só tem 4 bots, velho Sério? Sério Acabou todos os bichos? Não, tem zumbi comigo Tem zumbi comigo Vamos matar Aqui, só tem 3 Mas 3 bots, é isso? 3 bots, é isso? 3 ou 4? 4 4 Eu matei o zumbizinho O seu É um Deixei ser o último zumbi Tá Ui, caralho Ele veio até aqui Ele fez a curva Puta, eu caí Só 7 Ah, e deixei de viver Pra não perder nada Obrigado Matei os bots todos Pronto Bossa, filha de uma puta Bossa, filha de uma puta Bossa, filha de uma puta Matei outra Bom, deixa ele lá pegar a pecita Levar lá pra baixo Ah, 7 mil Não consigo comprar meu negócio ainda Desgraça Eu me sinto desprotegido 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 O pior de tudo Ah, eu vou tomar porrada Tira ele daqui Não, não, não Ele veio direto Tudo é que a gente comprando Essa munição Cara do Pekka Punch Atrapalha Tá ligado Ele quase não tá vindo Max Samo Pois é, mano Jesus Bora, seu 7 Eu não sabia o que dava pra correr com essa porra Mas eu como sou soldado iminente atrás Bela escolta Bela escolta Bela escolta Já perdi a minha última armadura Porra, mas aí também São muitos caras, 7 Eu tô quase caindo Mas de boa, de boa Consegui colocar lá Consegui colocar lá Tem que fazer de novo o Zé Pelinho Então não é pra matar, né? Agora não Vamos fazer o Zé Pelinho E depois que cair o bagulho a gente mata Ah, mil Preciso de mais mil e quinhentos Dependendo da vida Da bala Não Então atira você Já tá vermelhinha a luz já lá Puxa o Zumbi aí, por favor Ah, ele tá aqui? Cadê ele? Ah, ele quer você Ele quer você Sai de mim, bicho ruim Vem cá, mano Aí, caralho Aí, pronto Deu porrada em mim Aí, destruí Boa Ah, ele pegou de volta O pau no cu Tem que tirar de novo Atire Olha lá, o filha da puta Buscou o bagulho, velho Vem cá, mano Vem, cachorrinho Vem pra mim, mano Vem, garoto Ah, nasceu mais um aqui, Zé Sete Nasceu outro? Aham Aí, destruí Tem dois agora Boa Só que eu não vi onde caiu Ah, caiu aqui, caiu aqui Beleza, só alimentar, velho Traz o Zumbi pra cá, por favor Pode matar ou não? Ah, tem que matar aí, né? Não, 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 não Pode matar, pode matar É um só, não faz diferença, não Mano, precisa de Maxamo, velho Não vem Maxamo nem a caralho Pode crer, né, mano Porra, mano 1.400, Zé Sete 1.400 O Maxamo agora ia salvar por dois motivos Pra gente economizar na compra de munição, claro, né E pra eu ter aquela smoke bomb, velho Vou ter a armadura Apesar que essa smoke bomb é muito boa Eu quero ver onde se compra essa porra aí Caixa Ah, é round de abelinha Vai ser bem, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Que é bem fácil Tá Tô indo Trazendo um monte aqui com vocês, hein Nossa, bem fácil, eu morro Não, não me revive não Não, eu travei Ah, não Xochete, eu travei, velho Eu vi, velho, eu vi Eu vi, velho Ah, tá Pelo amor de Deus Você sabe qual foi Pelo e todo mundo em paz, velho Ai, caralho Tô lá no cu, velho Qual round que a gente ficou? 24? 25, velho 25, velho 25, pessoal Pra você fregar na cara Desses merda do seu chat aí Que apostou que a gente ia cair no round 10 Olha só, olha só 19 pessoas apostaram De 20 pra cima a gente consegue, velho 20 pra cima 19 pessoas? 19 pessoas confiando aqui na gente Vocês sabem de tudo, mano Esses sabem de tudo, mano Parabéns aí pra 19 pessoas aí que apostaram aqui na gente Tchau Tchau